Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de comprinhas da Natura. Estou aqui com os meus produtinhos, chegaram praticamente agora, né? Então, vou mostrar aqui tudinho pra vocês, praticamente em tempo real, né gente? Comprei algumas coisinhas, não tem tanta coisa assim, tá? A caixinha até que é pequenininha, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A caixinha não tem tanta coisa assim. São produtos que eu estava querendo, outros pra repor aqui em casa. Que eu gosto muito de ter alguns produtinhos aqui em casa, que eu já vou mostrar pra vocês. E é uma marca que eu gosto bastante, né? Então, sempre que tem alguma promoção, eu corro lá pra comprar. E isso já vem desde antes do canal, né? Eu gosto muito de comprar produtos no aplicativo da Natura, né? Porque lá a gente consegue aproveitar muito, muitas promoções. Tem muitas promoções legais lá. Tem promoções de progressiva, né? Então, super, super compensa. Sempre que acaba algum produtinho aqui essencial na minha casa, eu corro lá pra comprar na Natura. E lembrando, gente, que temos cupom de desconto na Natura. Estamos com uma parceria aqui no canal, tá? Com a Angélica Pereira. Vou deixar aqui embaixo o link, tá? Do espaço dela. Ela também vende de equiti, se você tiver interesse. E colocando o nosso cupom, gente, que é ISA JUNHO, esse mês, você garante aí 15% de desconto. E claro, né? Que eu utilizei o meu cupom pra fazer essas comprinhas também. Pra conseguir aí os meus 15% e sair mais barato, né, gente? Então, eu vou começar mostrando aqui pra vocês, né? Veio nessa caixinha. Como eu falei pra vocês, não veio tantas coisas assim. Porque eu comprei poucas coisas, só o essencial mesmo, tá? Então, eu vou começar. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou começar mostrando um refil que eu amo de paixão, tá? O meu hidratante, ele já está... Eu coloquei ele pra secar porque ele está com a validade próxima, né? E eu não gosto de deixar produtos ali chegando ali na validade ou usar vencido, assim. Perfume não tem problema, tá, gente? Perfume, você pode usar perfume vencido aí que não tem problema nenhum. Pelo menos comigo nunca aconteceu nada. A fragrância não muda, né? Agora, o hidratante, o hidratante estraga. Então, não dá pra deixar ali muito tempo fora depois da validade. Porque ele vai acabar, ele vai estragar, vai mudar a fragrância. Então, o hidratante eu sempre fico muito de olho em questão de validade, tá? Então, eu comprei o meu refil de macadâmia. Gente, eu amo, amo esse hidratante. É um hidratante que sempre que acaba, eu corro lá pra comprar um refil de novo dele. E os refis, né? Eles custam ali em média de R$ 49,90. Só que eu paguei na promoção, tá? Eu marquei aqui no caderninho. Eu paguei R$ 29,69 nele. Então, assim, eu achei que estava super, super barato. E o frasco, né, gente? Às vezes não compensa. Às vezes você consegue pegar na promoção e consegue pegar um precinho legal, né? Às vezes até mesmo o mesmo preço ali do refil, né? É difícil, mas às vezes não tem isso, tá, gente? Porque eu comprei, da última compra que eu comprei, eu comprei hidratante por R$ 37. Então, assim, compensa. Mas é que o hidratante estava um pouquinho mais caro, né? E como eu já tenho o meu frasco aqui em casa, que está novo ainda, Então, eu comprei o refil pra poder repor ele lá. A validade está bem longa. Foi o que eu mais gostei também, porque vai vencer só em 2027. Então, assim, dá pra mim usar bastante, né, gente? Então, eu comprei esse refil aqui. Também de macadamia, gente. Eu comprei um produto que eu estava querendo há muito, muito tempo, que é o Body Splash. Gente, eu nunca tive o Body Splash de macadamia. E eu sempre gostei muito do cheirinho do hidratante. Eu sempre achei um cheirinho, assim, maravilhoso. Inclusive, quando ele chegou, eu até borrifei ele aqui. Gente, que cheirinho maravilhoso. Ele é confortável. É uma fragrância, assim, que tem aquele cheirinho amendoado ali da macadamia. Mas, ao mesmo tempo, ele é leve. Ele é... Ai, gente, ele é maravilhoso. Ele é aconchegante, tá? Daí, ele veio aqui nessa caixinha. 200 ml. Deixa eu abrir e mostrar pra vocês aqui. Ai, gente, eu gostei bastante. Ó. Ele vem assim. É um Body Splash que eu já estava enrolando há muito tempo pra comprar. Faz tempo que ele está na minha listinha, né? Só que ele nunca entrava na promoção. Então, dessa vez, ele ficou um pouquinho mais barato. Ele estava saindo por... 44,57. Então, assim, super, super compensou. Os Body Splash, né, eles custam aí em média de 70 reais. Então, pegando aí nesse preço de promoção, compensa muito, né, gente? Ele é maravilhoso. Ai, que delícia, gente. Aqui, eu sinto ele um pouco mais floral do que eu sinto no hidratante. O hidratante, eu sinto ele mais amendoado, tá, pessoal? Mas ele é muito gostoso. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma resenha bem completinha só do Body Splash. Porque do hidratante já tem aqui no canal. Mas do Body Splash, né, como eu nunca tive... Essa primeira vez que eu compro o Body Splash de macadamia, né? Depois eu faço, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu faço uma resenha bem completinha do Body Splash pra vocês. Comprei também, gente, eu já tenho o hidratante dele, mas é o de pump. E eu queria muito esse aqui faz tempo também. Era o outro que estava na minha listinha de desejos. Que é a manteiga de ucubá. Gente, esse hidratante, ele é maravilhoso. Esse aqui de manteiga, assim, esse aqui de potinho, eu nunca usei, tá? Mas eu já usei, eu tenho, inclusive, né, o meu de pump, aquele de 400ml. Ele é divino, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito cremoso, olha, ele está lacrado. Eu vou abrir aqui com vocês. Que delícia, gente. Gente, vocês ignorem o barulho de fundo, porque aqui é assim, tá? A gente passa caminhão, passa moto, o tempo todo. Então, sempre tem esse barulho. Ih, gente, não estou conseguindo abrir. Abri meio torto aqui. Ai, destruí a embalagem. Olha isso. Ai, vai abrir tudo, porque... Vou usar logo também. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. Que delícia. Eu vou pegar um pouquinho aqui. Ele é bem consistente. Olha isso, gente. Ele é super, super consistente. O hidratante de pump, ele não é tão consistente assim, não. Ele parece mesmo uma manteiga. Ai, que delícia que fica a pele. Olha isso. O cheirinho é o mesmo, tá, gente? O cheirinho é o mesmo. Mas a textura é muito, muito diferente. A textura, assim, parece que fica velutada a pele, sabe? E sabe o que eu achei, gente? Eu achei que o vidro ia ser de vidro mesmo, né? Mas não é. Ele é um plástico um pouco duro, mas não é vidro. Quando eu olhei lá no site, eu achei que ia ser de... Aquele fiasco de vidro, igual do... Do Boticário, sabe? E esse aqui, gente, eu paguei R$43,73. Então, assim, achei um precinho bem legal também. Porque a última vez que eu vi ele, ele estava custando R$70. Eu falei, nem pensar que eu dou R$70 no hidratante de 200ml. Não dou, gente. Sério. Podem me chamar de mão de vaca, mas não dou, tá? Eu espero aí a promoção pra ver se fica melhorzinho o preço. Gente, eu paguei metade do preço. Super compensou. Claro que o nosso cupom de desconto, tá, gente? O cupom deu uma diminuída também, tá? No valor. Mas compensou muito. E por último, também comprei aqui esse sabonete. Que eu não vivo, não vivo sem ele. Esse aqui é o sabonete facial em gel. Ele tem R$120,00. Gente, isso aqui dura a vida. Sério. Vocês podem colocar aí uns 3 meses, 4 meses, tá? Utilizando ele. Eu não uso todos os dias esse sabonete aqui. Porque ele é um sabonete que ele tira, assim, toda a oleosidade do rosto, tá? E a gente sente aquela pele, assim, extremamente limpa, sabe? Eu gosto bastante. Eu gosto de utilizar ele depois que eu chego do serviço, sabe? Às vezes a gente tá ali um dia muito corrido. Aí tá com a pele um pouco mais oleosa mesmo, né? E só com o sabonete eu sinto que não limpa totalmente. Então eu gosto de vir com esse sabonete aqui. Pra tirar todas as impurezas ali da pele. Eu amo, amo, gente. Acho que é o quarto que eu compro, tá? O meu já está bem no finalzinho. Tá por aqui, assim, já. E eu já comprei outro. Porque eu não fico sem esse sabonete. Esse sabonete facial. Ele é maravilhoso. Ele foi R$17,00. Então, assim, super, super compensa. E essas foram as minhas comprinhas, tá, gente? Foram pouquinhas coisas mesmo. Como eu falei pra vocês, foi aí, ó. Dois hidratantes, um body set e um sabonete. Foi coisa básica, né? Mas são produtinhos que eu amo de paixão. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram das minhas comprinhas. Que eu vou adorar saber. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos. Que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.